Música Bispo de Seja Baucau, Don Leandro Alves, inaugura o sábado na Capela Estação Misionária Nossa Senhora do Rosário de Fatima, ao Baca Triloca, município Baucau. E a humilha Don Leandro que se basara a Nisira, a tomadura na Fatim e a Fiar, Bispo de Seja Baucau, nós agradecemos a Nisira da contribuição que se finaliza a construção da Capela. A empresa foi muito contente, parabéns para o parco, parabéns para o meu vigário, parabéns para a comissão organizadora, Bacarane Siroto, na mesma que o Dom em Toma contribui, a finaliza, a organiza a Nisira da Nisira. Tarefa atendida com a Nisira da Câmara, a cultura, na mesma que a Nisira da Nisira, é mais precisa, o volume é saturacional, Bacarane Siroto, na mesma que a Nisira da Nisira da Nisira. A Nisira da 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 A CIDADE NO BRASIL de Cicatustolo, Feliciano Venancio Bello, ZMN.